Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje nós vamos fazer a review do quarto episódio de RuPaul's Drag Race All-Stars, que é um snatch game. Yes! Antes da gente começar, eu queria pedir pra você que já é inscrito no canal, deixar o seu like aqui, que ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhum vídeo, tudo bem? Então, no início desse episódio, o grande assunto foi os motivos da Kennedy pra ter eliminado a Milk. Porque todos nós sabemos que a Milk foi mal no desafio. Eu nem vou dizer que ela não foi a pior, porque eu dou pra Titi o benefício da dúvida de que ela tava tentando fazer aquela pessoa que não se impõe num relacionamento. Já a Milk tava só, sabe, tentando ser o que ela não é. E não foi só pela Milk ter ido mal no desafio, não foi só pela Milk ter ameaçado a Kennedy. Eu tô botando aqui aspas, porque ela não fez diretamente, mas a Kennedy se sentiu ameaçada, sim, com as falas da Milk, mas também por causa de afinidade. E isso deixou algumas queens totalmente inseguras com os critérios de eliminação das colheres. A Trixie, por exemplo, falou que ela tava com medo de todo mundo seguir o exemplo da Kennedy e ela acabar eliminada mais pra frente com, sei lá, ter tido um mini desentendimento com outra queen. Daí, quando a Rue entrou pra anunciar que o desafio dessa semana seria o Snatch Game, a Trixie ficou super animada, porque a gente que acompanha ela sabe o quanto ela tava esperando pra fazer esse Snatch Game, porque ela foi eliminada antes dele, na sétima temporada. E ela, desde aquela época, tava querendo interpretar a RuPaul no Snatch Game. E quem assistia o One, quem assistiu o The Trixie and Trixie Show, sabe que ela é uma boa impersonator da RuPaul. Então, eu fiquei com muitas expectativas pra ver esse personagem e ela também, claro, porque todo mundo diz que ela é super engraçada. Eu concordo. Só que aí, enquanto ela tava conversando com as outras queens, a Shangela passou, assim, pelo espaço que ela fica, ela, no caso, a Trixie, e viu lá uma carta da Todd colada na parede, xingando a Shangela, só que, claro, na brincadeira, assim como foi o desenho do espelho. Ela não entendeu muito bem aquilo, ela ficou super chateada com a Trixie. E a resposta que a Trixie deu foi, eu não te mostrei antes, porque eu não queria te magoar. Eu acho que esse foi o erro dela, esse foi o erro dela nessa situação, porque ela podia ter chegado na Shangela, na tese de mostrado, mesmo que fosse, tipo, pra rir, mesmo que fosse pra, sabe, é... Enfim, só pra dizer que ela tinha aquele negócio ali, que a intenção dela não era de magoar a Shangela, ao pregar aquilo na parede. Porque eu teria pregado na parede também, assim como ela fez com a carta da Milk, e nem... o pessoal nem tocou nesse ponto, porque quer ficar porçando treta entre a Trixie e a Shangela, que são, tipo, as favoritas do público pra ganhar essa temporada. Então, é aquele ditado, né? Nenhuma das duas tá certa, mas nenhuma das duas está errada. O errado é quem fica jogando uma contra a outra. Daí, enquanto as Queens se arrumavam para o Snatch Game, RuPaul entrou na Workroom com a companhia dele, Mark Jacobs. E, bem, a Milk já saiu, então... Mas, enfim, o Mark e a RuPaul passaram por toda a sala, tentaram descobrir quais celebridades as Queens iam interpretar no Snatch Game, de dar dicas ou, sabe, fazer elas repensarem as suas escolhas, assim como foi com a Shangela. Ela, inicialmente, interpretaram a Miss Cleo, que é tipo a Sense Marcia aqui do Brasil. Só que o sotaque dela não estava muito legal, e tanto o RuPaul quanto o Mark Jacobs falaram isso pra ela, então ela repensou a sua escolha e escolheu outra personalidade pra interpretar. Na hora do Snatch Game foi, sabe, nossa, eu fico muito animada com o Snatch Game, só que, atualmente, não tem sido aquele prazer pra mim, sabe, assistir o programa, esse desafio, porque, um, eu não conheço metade das referências que eles botam, e dois, as pessoas, às vezes, vão muito confiantes pro Snatch Game, e acabam se ferrando, como foi no caso da Trixie. Só que eu queria falar, as pessoas vão falar, Ah, Luísa, mas você é fã da Trixie, você não pode falar isso. Mas eu vou falar porque o canal é meu, eu vou falar o que eu quiser. Eu não acho que a Trixie foi mal. O que acontece é o seguinte, no Anne, e no The Trixie and Cat Show, funciona, mas não é porque ela tá do lado da Kátia, como os haters insistem em falar. Funciona porque ela não fica botando aquilo toda hora. Ela tá conversando com a Kátia, elas tão debatendo o assunto da semana, e aí ela joga uma piada da RuPaul em cima, ela joga um Ruhani em cima, e fica engraçado. O problema é que, no Snatch Game, essa é a personagem que ela tá fazendo, então ela vai fazer as piadas uma em cima da outra, o que não fica com tanta graça assim. Então não significa que a Trixie fez uma RuPaul win. Isso só significa que ela não, sabe, soube desenvolver mais a sua personagem. Bem, o outro car crash desse Snatch Game pra mim foi a Titi Devane como Maya Angelou, que pra quem não sabe é uma poeta americana. E a Titi começou já errando na hora de escrever o cartãozinho que fica lá dizendo quem é aquela personalidade. Ela escreveu o nome da Maya errado, e ela tava perdendo todas as chances que ela botou tava no Nutella de fazer uma piada. Sabe a Cintia no Snatch Game da Amanda Decorada? Foi mais ou menos assim que a Titi foi pra mim nesse Snatch Game também. A Banda La Creme fez o Paul linde e ficou muito engraçado. Eu tava lindo demais. Eu ri um pouco com a Trixie também, mas eu entendo o que os jurados quiseram dizer com você não foi engraçado o suficiente. Então, eu ri bastante com a Ben. A Aja tava lindíssima. Eu não conheço a Cristal LaBeija, mas eu vou pesquisar sobre. A Aja tava lindíssima, também tava muito engraçada, muito rápida nas respostas, e isso que é o importante do Snatch Game. A Bibi também fez um bom trabalho pra quem nunca fez o Snatch Game na vida. Ela interpretou a Grace Jones. Assim que foram divulgadas as primeiras imagens desse episódio, muita gente ficou se perguntando quem será a oitava pessoa na bancada do Snatch Game? Porque a esse ponto na competição nós só temos sete queens. Quem seria a oitava? Muita gente teorizou que uma das queens eliminadas voltaria, ou que alguém ia fazer um negócio com o Pantosh. Mas eu estava certa de novo, porque eu sou... evidente do Drag Race. Eu estava certa de novo, e a convidada dessa vez era uma celebridade real, que é a Christine Chenoweth. Chenoweth. Eu não sei o nome dela. Mas ela é uma atriz, e ela foi convidada a participar, e ela ainda fez uma piadinha assim que ela foi anunciada no Snatch Game. Tipo, eu fiquei esperando durante anos pra alguém me interpretar no Snatch Game, mas já que ninguém fez isso, eu mesma vim me interpretar. You go, girl. E agora eu quero falar sobre referências na hora de interpretar um personagem no Snatch Game. Eu escolhi essas duas queens pra falar por último, pra mostrar pra vocês que nem sempre é a questão da gente não saber quem elas estão interpretando. Mas sim a questão de não saber fazer graça com aquilo. E as duas que eu escolhi foram a Kennedy e a Changela, pelo mesmo motivo. Eu não conhecia nenhuma das pessoas que elas estavam interpretando. A Kennedy interpretou uma moça do The Real Housewives of Atlanta, que eu não sei o nome também, porque não foi aquela coisa que, sabe, sobressaiu. Então, como eu não conheço essa personagem, eu não posso dizer. Ela foi mal, ela foi bem. Mas eu não consegui rir com aquilo. Os jurados também não estavam com uma cara muito amigável pra personagem da Kennedy. Então, é aquilo. Por outro lado, a Changela, que interpretou a Jennifer Lewis, que é uma atriz americana, não conheço o trabalho da Jennifer. Mas eu ria com a Changela a todo momento. Ela tava fazendo piadas, ela bem e a Aja estavam, ó, muito bem. As outras, tipo, a Trixie não é que ela foi mal. A Trixie só não soube adaptar a personagem dela pra aquele contexto. A Trixie não foi mal com a Grace Jones. Ela até foi muito bem. E a Trixie, coitada, a Trixie foi mal. A Trixie foi mal, foi realmente mal. Mas eu tô falando que, tipo, as queens que não ficaram no bottom, elas conseguiram se sair bem também, entendeu? Mas elas foram ofuscadas por Bengala, Aja e Changela. Tem. Na volta do Snatch Game, as que eles foram se preparar para a Nova Runway, que teria dessa vez o tema de flores. E quando elas voltaram para a workroom, a Trixie comentou que tava muito triste consigo mesma por não ter conseguido fazer a RuPaul naquela grandiosidade que ela esperava que conseguiria fazer. Antes mesmo disso, ela e a Changela tiveram uma conversa sobre aquela história da cartinha da Tord. A Trixie explicou que, quando ela colou a carta na parede, ela não tinha intenção de magoar a Changela, o que eu sabia desde o começo. Elas, sabe, se entenderam ali. Com o tema da Runway, tinha de ter flores, 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 flores. E eu devo dizer que tava todo mundo com ele. A Changela, ela fez uma... Ela recriou o look que a Beyoncé usou quando anunciou que estava grávida dos gêmeos. E toda cheia de flores e tudo. Até a barriga de grávida também ela tinha. Ficou lindíssima. A Ben de la Creme tava parecendo uma orquídea. Eu não entendi muito bem o look, porque na hora eu não consegui assistir direito, porque, né, problemas com a internet, né? Mas ela tava parecendo uma orquídea, parecia que era tipo uma calça, que era de pétalas da orquídea. Eu olhei pra ela e pensei, orquídea, se ela tava usando outra cor, aí é porque eu sou séria. Ah, já tava coisa mais linda. Gente, eu posso dar mais um um em pessoal frágil? Eu posso, né? É claro que eu posso dar mais um um em pessoal frágil. Ela tava lindíssima, lindíssima. Mais uma vez, se fosse o look, ela ia, sabe, vencer, eu acredito. A Titi também tava muito bonita. Ela tava... Era tipo uns lírios, assim, a roupa dela toda branca, toda bonitinha. Eu achei demais. A Trixie, ela também tá mal. Eu amo a Trixie demais. Muita gente disse que ela tava parecendo aquelas noivas de quadrilha de festas de meninas, sabe? Aquelas quadrilhas que têm campeonatos, essas coisas, tipo, escola de samba, só que... festa de menina. Só que eu achei ela mais parecida com aquelas bonecas de Apeyrape Terray, que eu não sei se você conhece, que teve até um episódio especial que era sobre a primavera e eles lançaram várias bonecas com várias flores pela roupa e tal. Eu achei que a Trixie tava muito a cara daquelas bonecas. A Bibi também tava incrível. O vestido dela era todo... todo escuro, de rosas pretas e tudo. A Kennedy foi mais pro lado do girassol. A minha piada, desde que saiu esse look da Kennedy, porque foi um dos primeiros que saiu lá na prova e tudo, eu digo que a Kennedy pegou os presentes que a Ador Delano ganhou no Meet, porque teve muita gente que levou o girassol pra Ador. A Kennedy foi, pediu e fez um look com os girassóis. E esse é o look que eu vou usar no show da Ador Delano em agosto no Rio de Janeiro. E então, quem ia dublar contra a Ben de la Creme nessa semana, já que toda semana ela tá no top, era a Shangela. E as duas teriam que escolherem entre Trixie Mattel, Titi Devane e Kennedy Davenport para eliminar. Já é a quarta vez que a Ben tá no top, a quarta vez que a Titi tá no bottom. Isso tá muito All Stars 2, com a Letta no top e a Roxanne no bottom. Só que... Dessa vez, eu acho que a Titi conseguiu convencer as pessoas de que ela era a escolha pra ser eliminada, porque parece que ela tá perdendo fogo nos olhos e tudo. Inclusive, no início do episódio, quando perguntaram pra Ben quem ela eliminaria se tivesse vencido, ela fala que é a Titi. A Titi nem fica tão, sabe, pistola como ela ficou com a Ágia lá no começo do episódio, quando a Ágia falou que eliminaria ela. A Trixie me partiu o coração ver ela daquela forma, porque, mesmo ela não tendo ido bem na opinião dos jurados, era uma coisa que ela se preparou durante anos pra fazer. E é muito frustrante você saber que você faz uma coisa bem, mas chegar na hora que você tem que mostrar aquela... mostrar o seu trabalho pras pessoas, você não conseguir fazer tão bem quanto você faz em outras áreas, em outros momentos. Então, doeu ver a Trixie daquela forma. Não é porque eu gosto dela, não é porque eu tô tudo sendo por ela, que doeu, mas doeu. Doeria como se eu fosse, por exemplo, a Ágia, fazendo um papel que ela se preparou durante anos pra fazer e fosse mal. Ou se eu fosse, por exemplo, a Kennedy, que é a que eu tenho menos afinidade da Liz. Se ela também tivesse preparado um papel amplo pra ir mal agora, também ia me sentir mal. E, caramba, foi bizarro, foi triste. E as Queens realmente tinham uma decisão muito difícil a tomar ali. Só que poderia ser fácil se a gente olhasse o pedido de socorro nos olhos da Trixie, tipo, me elimina, pelo amor de Deus, que eu não quero ser a Roxie nº2. Que eu já dei o que tinha que dar aqui e eu não sei se eu consigo fazer mais coisa. O lip sync dessa semana foi I Kissed a Girl, de Katy Perry. E eu tenho que dizer que as duas mandaram muito bem. A Shandala sempre traz uns props para os seus lip syncs, assim como foi no segundo episódio que ela trouxe a corda pra pular. Agora ela trouxe, tipo, um cabelinho e óculos e ela soltou a peruca, ela tirou a roupa. A Bengala Creme, dessa vez, ela não foi opuscada pela Shandala. Assim como também não foi da primeira vez, mas da primeira vez ela parecia que estava desistindo no meio do lip sync. Dessa vez, as duas estavam, tipo, um embate de igual pra igual. E na hora de anunciar a vencedora, a RuPaul disse que as duas tinham vencido e dividiriam o prêmio de 10 mil se puder para a Shandala, 5 mil para a Bengala Creme. E cada uma teria o direito de eliminar uma queen. O que deixou as queens do Luvó apreensivas, porque, como vocês viram na temporada passada, aconteceu a mesma coisa com a Alyssa e a Tatiana. Coincidiu de elas terem escolhido a Fifi pra sair, mas, por exemplo, vamos dizer que a Alyssa escolhe a Fifi e a Tatiana não tivessem escolhido, sei lá, a Roxy. As duas iam ser eliminadas. Aconteceu a mesma coisa agora. E a decisão tomada pelas duas queens do Top foi... Eliminar a Titi Deven, que saiu, sabe? Ela saiu tranquila, enquanto as outras estavam saindo tipo, super com raiva, super irritadas por terem saído, que, de certa forma, é convencível, porque ao Sars não é brincadeira. A Titi, ela já tinha aquele sentimento de dever cumprido, que ela fez o que ela tinha que fazer, ela deu o melhor dela, infelizmente não foi, sabe, suficiente pra ela se manter na competição, mas ela fez o que ela pôde e ela foi eliminada agora, mas vai voltar na Revenge, assim como suas colegas que foram eliminadas antes. Ah, e eu não posso esquecer de falar da situação do discurso da Shangela enquanto ela escolhia a Titi para ser eliminada. Porque, como vocês sabem, na hora que a Queen vencedora e a Titi vai escolher quem vai ser eliminada, as Queen do Bóron chegam para frente do palco. E, do jeito que a Shangela estava falando, eu já estava quase certa de que a Trixie ia sair. Ela estava chorando no palco. Eu tenho certeza que estava tão trancada que não passava nem Wi-Fi, sabe? E, tipo, ela estava com super medo de sair, porque, pelo jeito que a Shangela estava falando, ela ia eliminar a Trixie, mas ela escolheu a Titi DeVen e a Titi DeVen foi eliminada. A Trixie agora está devendo um favorzão para a Shangela, porque é aquela história, né? A Shangela quer aliados. E a Trixie pode ser uma aliada em potencial. Eu acho que elas vão se juntar para tentar derrubar a Ben, porque a Ben é a que está vencendo sempre, né? E, quem sabe, ter que se enfrentar só na hora que for pela coroa mesmo. E eu realmente espero que esse seja o top 2 da temporada entre o Trixie e a Trixie e a Trixie. Porque eu fico com as minhas. Ah, então, meus queridos amigos, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações, e deixem nos comentários quem vocês gostaram nesse Smash Game, quem vocês acharam que foi ruim. E se vocês acham que as Pins poderiam ter feito outras personalidades, eu vou ler todos e escolher alguns para deixar aquele coraçãozinho maroto que vocês sabem que eu sempre dou. E eu tenho dois recadinhos para vocês agora no fim do vídeo. O primeiro é, agora o horário de verão vai acabar, então semana que vem, se você, assim como eu, assiste o episódio na live do Doug, o episódio será exibido às 22 horas do horário de Brasília, então não se atrasem. Outro recado que eu tenho que dar é, eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas no próximo mês e eu gostaria das suas perguntas, então mande sua pergunta lá no Twitter com a tag é de pulmática que eu vou escolher algumas para responder no vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!